E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, coisas que eles não vão mostrar nas Olimpíadas, tá? A arqueira russa perde a consciência com o calor de Tóquio. Será que em Japão faz calor? Dá um calor miserável. E aí, vocês já almoçaram? Quer economizar no Japão? Aproveita isso aqui, ó. Isso aqui é selo de hangako, tá? É selo de promoção. Então meu sushizinho aqui já tá preparado pro almoço. Brincadeiras à parte, tá? Vamos lá. A arqueira russa, Svetlana Gomboeva, perdeu a consciência durante uma competição nas Olimpíadas de Tóquio sob o calor intenso. Gomboeva desmaiou logo após completar a fase de qualificação e contou com a presença da equipe médica, disse o técnico Stanislav Popov, em comentários publicados pelo Comitê Olímpico Russo. É a primeira vez que me lembro de algo assim acontecendo, disse ele. Em Vladivostok, onde treinávamos antes, o clima estava parecido, mas a umidade aqui teve uma grande influência. As temperaturas de Tóquio estavam acima de 30 graus. O calor nos meses de verão de Tóquio levou a organizadores transferir as maratonas e eventos de corridas para as cidades mais frias de Sapor. Ó, eles falaram cidade mais fria de Sapor, mas já houve dois falecimentos aqui no Japão, lá para o lado de Hokkaido, tá? De duas senhoras, por causa do calor, o excesso de calor, né? Deu hipertemia. Então, tome cuidado com o calor. Beba muita água, tá certo? E evite esses picos, esses horários de sol intenso de ficar muito tempo debaixo do sol, porque dá problema. Para quem mora aqui no Japão, deve-se lembrar que todo ano morre mais de 100 pessoas. Por causa do excesso de calor, tá? Então, tome cuidado. Continuando. A companheira de equipe, Sênia Perova, disse que estava discutindo seus resultados com a colega de equipe, quando descobriu que Golboeva havia entrado em colapso. Provavelmente é uma insolação, disse Perova na mídia social da ROC. Estava muito quente aqui e o asfalto estava realmente cozinhando. Claro que também há os nervos, no caso assim, a tensão, mas o principal motivo ainda é o clima. Perova acrescentou que Golboeva estava se sentindo melhor depois que os médicos lhe deram água e estava viajando de volta com a equipe para a Vila Olímpica. Golboeva se classificou em 45º de 64 arqueiras no evento feminino na sexta-feira e estava programado para competir em eventos individuais e por equipes femininas, posteriormente nos Jogos. A rodada foi vencida pelo sul-coreano Aung San, com um novo recorde olímpico de 680. Então já deu para vocês entenderem que o Japão aqui faz um calor miserável. Então se cuidem, tome água para evitar problemas maiores e que pode levar à morte. Porque aqui no Japão morre, morre-se muitas pessoas todos os anos por causa do excesso de calor, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!